Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda e eu sou o Bruno e este é mais um vídeo do quadro Zomundo Responde, o quadro onde respondemos perguntas enviadas por vocês. E para que a sua pergunta tenha a chance de aparecer por aqui também, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso utilizando a hashtag Zomundo Responde. E a gente gostaria de desabafar também, porque vocês estão tornando nossa vida cada vez mais difícil para responder as perguntas que entram nesse quadro, é claro. Só por isso mesmo, porque nós amamos que vocês façam parte da comunidade Zomundo, é que são tantas perguntas ótimas que é sempre uma dor para selecionar só algumas. Bom, o nosso vídeo de hoje é inclusive o nosso recorde de perguntas, então vamos começar com a pergunta da Daiane Oliveira. Ela perguntou, existiu alguma espécie de porco do inferno que era herbívoro? Sempre quis saber disso desde que tinha 5 anos. É isso aí, Zomundo, tirando as dúvidas de longa data por aqui. E respondendo a sua pergunta, até o momento não são conhecidas espécies de porcos do inferno que fossem ou 100% herbívoros ou 100% carnívoros. E as evidências apontam que eles eram provavelmente onívoros, tendo uma dieta mista entre carne e planta. Os porcos do inferno, como são conhecidos popularmente, são animais da família Entelodontide, e suas relações de parentesco são temas de debate até hoje. Nós sabemos que eles são artiodáctilos, que são animais que se apoiam no chão em um número par de dedos nos pés, como os porcos, os bois e os hipopótamos, por exemplo. Mas ainda se discute de quem eles seriam mais próximos. Durante muito tempo eles foram classificados juntos com os porcos, daí o nome popular. Mas análises mais recentes têm mostrado maior afinidade com as baleias do que com os suínos. Pergunta do Caleb Weber agora. O peixe lua pode inchar e ficar ainda maior como seus parentes baiacus? Não, ele não consegue. Mas imagina só se ele conseguisse? Alguns baiacus conseguem aumentar seu volume em até 3 vezes fazendo isso. Imagina um peixe lua ficando 3 vezes maior? Gigante, né? E baiacus e peixes lua fazem parte da ordem tetrodontiformes. São peixes que possuem os ossos das maxilas modificados e fundidos numa espécie de bico. Mas a capacidade de inflar está presente especialmente nas famílias tetrodontide e diodontide, representadas pelos baiacus. Eles fazem isso engolindo água, que enche um compartimento especial no estômago do animal. Pergunta de Poliana Pamplona. Quais as teorias mais aceitas para a extinção do Utahraptor? Ele é o meu dino preferido. Não existe nenhum estudo específico sobre a extinção do Utahraptor. E a gente não sabe exatamente por que essa espécie desapareceu. Aliás, quando as espécies não são extintas devido a um evento de extinção em massa, é muito difícil descobrir por que é que elas desapareceram. O que pode ter acontecido é o Utahraptor ter sido gradualmente substituído por outras espécies e aí as suas populações terem desaparecido ou então se transformado em outras espécies através da evolução biológica. O Gabriel Guido perguntou, quando os peixes perdem uma escama, nasce outra no lugar? Sim, os peixes conseguem regenerar as escamas perdidas, mas o tempo necessário para que isso aconteça vai depender da espécie de peixe, da quantidade de escamas perdidas, entre outras coisas. A regeneração nos animais é um assunto muito estudado, até para descobrir possíveis novas técnicas que nos ajudem na medicina humana. Vamos deixar linkado aqui na descrição um artigo que fala sobre as bases genéticas da regeneração das escamas nos peixes. O Rafael Del Forno quer saber, poderiam falar sobre fósseis com malformações genéticas? Não sei se já comentaram, esses dias vi uma foto de um fóssil de um dino no ovo ainda e ele tinha duas cabeças. Existem alguns fósseis de animais com malformações. Eles são raros, mas nós conhecemos um ou outro. Um exemplo é este fóssil aqui de um infalossauros, um animal do enigmático grupo Coristodera, que é formado por um indivíduo jovem de duas cabeças e dois pescoços. Ele não deve ter vivido muito tempo depois de seu nascimento. E as chances de encontrar fósseis com malformações é maior em grupos mais comuns no registro fóssil. Uma análise recente de fósseis humanos encontrou mais de 70 malformações, principalmente nos dentes, em apenas 66 esqueletos fossilizados de humanos. Pergunta do João Paulo Albuquerque. Amanda, por que só os peixes ósseos conseguem chegar em profundidades maiores nos oceanos? Excelente pergunta. É interessante lembrar que tanto os peixes ósseos como os peixes cartilaginosos vivem no mar profundo. Porém, somente os peixes ósseos conseguem atingir grandes profundidades. E isso acontece por causa da diferença na fisiologia entre esses dois grupos. Por exemplo, os tubarões, raias e quimeras, que são os peixes cartilaginosos, controlam a sua flutuabilidade na água através da gordura que eles acumulam no fígado. Porém, eles precisam comer muito para acumular essa gordura. Só que conforme a profundidade vai aumentando no oceano, os alimentos vão ficando escassos. Ou seja, existe um limite de profundidade onde eles conseguem alimento o suficiente para manter os níveis ideais de gordura no fígado, que é de no máximo 3 mil metros. Mas esse é só um dos fatores limitantes. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre os tubarões e outros peixes cartilaginosos abissais, é só deixar um comentário aqui embaixo. A Cláudia Souza Alencar perguntou. Os répteis marinhos pré-históricos como Mosasauros, Plesiosauros e Ictiosauros eram ovíparos ou vivíparos? Bom, todas as evidências que temos até hoje apontam que os grandes répteis marinhos do Mesozoico eram todos vivíparos e tinham seus filhotes na água mesmo. Eu, inclusive, estou descrevendo uma nova espécie de Mosasauro, que deve ser o registro mais primitivo de viviparidade no grupo. E quando o artigo sair, pode deixar que a gente faz um vídeo aqui no canal. Em 2020, cientistas chegaram a descrever um possível fóssil de um ovo de Mosasauro, mas a maior parte dos paleontólogos não concordou com essa interpretação, já que o embrião já tinha nascido e o fóssil do ovo estava vazio por dentro. Seria muito difícil para um Mosasauro grande ir até uma praia, botar seus ovos e depois sair, ou então botar o ovo dentro da água. Pergunta da Yara Gris. Os gorgonopsídeos eram sinápsidos e viveram no permiano, estou correta? E eles eram enormes, com grandes garras. Vocês vão falar deles? E o que são tetrápsidas? Quatro aberturas no crânio? Sim, você está certa, Yara. Os gorgonopsídeos foram sinápsidos que viveram exclusivamente durante o permiano, mas eles foram todos extintos no mega evento de extinção do final do permiano. Quem sabe, se esse evento de extinção não tivesse acontecido, os gorgonopsídeos seriam os predadores dominantes do Mesozoico ao invés dos dinossauros? E nós pretendemos falar sobre eles no futuro, sim. Até temos ideia de fazer um novo especial sobre a evolução do sinápsida. Já aproveitem e deixem aqui um comentário se vocês querem ver um especial assim. E sobre o outro grupo que você comentou, nós não conhecemos tetrápsida. E achamos que você deve estar se referindo ao grupo terápsida. Será que é isso? Se for, os terápsidos são um grupo de sinápsidos que se diversificou bastante durante o permiano e que estão vivos até hoje, já que nós mamíferos também somos terápsidos. Uma das características marcantes dos terápsidos é a posição de seus membros, que ficam para baixo no corpo e não para a lateral. O Lucas Antônio Gusato pediu para a gente falar um pouco sobre o Juramaia sinensis, um ancestral dos mamíferos atuais. Bom, na verdade, o Juramaia não é um ancestral dos mamíferos. Ele em si já é um mamífero. Ele já pertence ao grupo Eutéria, que é formado pelos mamíferos marsupiais mais os placentários, só que não pelos monotremados. Dentro de Eutéria, o Juramaia está mais próximo dos placentários do que dos marsupiais. Seus fósseis foram encontrados em rochas do Jurássico da China e ele foi descrito em 2011. Um dos pontos mais relevantes da sua descoberta foi ter mostrado que a separação entre as linhagens de marsupiais e placentários foi 35 milhões de anos mais antiga do que imaginado anteriormente. Pergunta do Gustavo Aguiar Lourenço Sou autista e quero ser paleontólogo. Posso ser paleontólogo? E por que alguns de nós, quando estamos na nossa adolescência, somos mais altos que pessoas adultas? Minha altura é normal ou não para alguém da minha idade? Bom, você pode ser paleontólogo sim, Gustavo. Inclusive, nós conhecemos alguns paleontólogos que estão dentro do espectro autista e eles são excelentes profissionais, muito competentes e amigos muito queridos nossos. E sobre sua segunda pergunta, a variação de crescimento é natural em qualquer espécie. Normalmente, quando falamos o tamanho de uma espécie, nos referimos ao tamanho médio, mas existem indivíduos maiores e indivíduos menores. Em uma outra pergunta, você também tinha questionado se o seu tamanho poderia ser considerado gigantismo. A gente imagina que não, mas você pode perguntar isso diretamente para o seu médico. Curiosamente, o diagnóstico de gigantismo pode vir com um simples exame de sangue. Pergunta de Ayahuasca Baixada Santista Qual a estimativa de quantas criaturas ainda não foram descobertas na paleontologia? Não existem muitas estimativas sobre isso. É muito difícil estimar esses números, já que nós não sabemos nem qual é a porcentagem de espécies que acaba sendo preservada no registro fóssil E ainda, dentro dessas, quantas que nós acabamos descobrindo eventualmente? O que existe é pontualmente algumas estimativas que são meio chutadas mesmo sobre algum grupo ou outro. Por exemplo, existem cerca de mil espécies conhecidas de dinossauros não avianos, mas algumas estimativas apontam que deve ter existido de 30 a 40 mil espécies desses animais durante a Era Mesozoica. A Márcia Valéria de Mello quer saber quantos anos poderia viver um saurópode ou um terópode? E como vocês fazem esse cálculo? Qual a espécie tanto dos saurópodes ou dos terópodes que era mais longeva? Depende muito da espécie. Estimativas antigas chegaram a propor que os dinossauros saurópodes poderiam viver até 300 anos. Mais estimativas mais recentes têm chegado a um consenso próximo de 70 a 80 anos para os saurópodes e de 20 a 30 anos para os terópodes. Um dos mais longevos tiranossauros conhecidos provavelmente morreu com cerca de 30 anos de idade. E como é que nós sabemos disso? Bom, mais uma vez analisando os ossos dos animais. Conforme nós vamos crescendo, vão se formando algumas linhas de crescimento, especialmente em ossos mais longos. Estudando essas linhas, nós podemos descobrir quantos anos um animal tinha no exato momento da sua morte. O Lucas Formiga perguntou, as tartarugas têm um bumbum embaixo do casco? Sim, elas têm. Mas o bumbum delas é bem diferente do nosso. Por serem répteis, as tartarugas possuem uma cloaca, que é uma abertura única por onde terminam os sistemas digestivo, excretor e reprodutor. Ou seja, é por lá que elas fazem xixi, cocô e se reproduzem. Essa abertura fica embaixo da cauda das tartarugas. E muitas vezes acaba ficando meio escondido entre o casco, a parte de cima, e o plastrão, que é a parte de baixo das tartarugas. Pergunta do Luiz Júnior, que ele fez lá no nosso vídeo sobre a evolução das girafas. Girafas e ocapis têm os membros dianteiros maiores que os traseiros. Isso é uma característica do grupo como um todo? Bom, a gente não encontrou em nenhum lugar sobre os membros dianteiros serem maiores do que os traseiros serem uma característica do grupo todo. Mas é possível que sim. Uma coisa que certamente todos os girafídeos compartilham é a presença de patas bem compridas e finas. E os ossicones extravagantes provavelmente serviam como display sexual. Onde machos possivelmente tinham ossicones maiores e mais chamativos. É aquela coisa, quando existe algo muito extravagante num animal, que não tem uma função óbvia de sobrevivência, dá pra chutar que tem 90% de chances de ser seleção sexual. Pergunta de Paulo Henrique Farias. Será que é possível encontrar corpos de dinossauros congelados embaixo de continentes gelados, assim como foram encontrados mamutes congelados na Sibéria? Só se forem de aves, que são dinossauros vivos até hoje. Agora, se você estiver pensando em dinossauros não-avianos, aí não tem como mesmo, porque não existe nenhum gelo no mundo tão antigo a ponto de ter se congelado no Mesozoico e ainda estar congelado até hoje. As camadas de gelo mais antigas que conhecemos são da Antártica, que não era congelada durante a Era Mesozoica. O congelamento permanente da Antártica começou só no Oligoceno, há cerca de 30 milhões de anos atrás, o que dá 36 milhões de anos de intervalo entre os últimos dinossauros não-avianos e a formação das primeiras camadas de gelo, que ainda estão congeladas até hoje. Pergunta do Francisco Júnior. É possível que tenham existido dinossauros portadores de nanismo? Se sim, existe algum fóssil que documente essa condição especial em alguma espécie? Existe sim, especialmente em fósseis de dinossauros encontrados em ilhas no oceano ou então em ilhas de vegetação, que é uma pequena região florestada no meio de um deserto, por exemplo. Nesses lugares, o nanismo não foi um defeito, mas sim uma grande vantagem para esses dinossauros, que foi selecionada ao longo de sua evolução, já que animais menores tendem a sobreviver mais facilmente em ambientes com recursos limitados. E esse processo é chamado de nanismo insular e acontece com os animais até hoje. Exemplos de dinossauros com nanismo insular incluem o Magiarossauros, um saurópode que adulto tinha apenas 6 metros de comprimento, o que é bem pouco para um saurópode, e o Zalmoxis, um ornitópode com pouco mais de 2 metros de comprimento, também bem menor do que seus parentes gigantes. E esse foi mais um vídeo do quadro Zomundo Responde! E para que a sua pergunta também possa aparecer por aqui, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso utilizando a hashtag Zomundo Responde! Então nos vemos no próximo vídeo! Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.